Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 A xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, que vai me dar buceta hoje Porque ela é louca, você me pega E bebe no rio demais, eu mais, eu mais Nossa amiga, eu te contiro Eu vou me casar, eu vou me casar Eu vou te casar, eu vou te casar Eu vou te casar, eu vou te casar Você tá pra que prescindar Eu vou te casar, eu vou te casar Você tá casar, você quer me casar Sim, vamos lá e não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Acosta pra que precisar Acosta, acosta